É pá por mim não. E atenção, pessoal que agora têm dito que eu estou sempre a acertar os episódios, eu estou bem. Porque a gente não sabe é quando é que vai lançar, mas é um destes dois números, não estou a falhar. Em princípio é o 52, quase certezinha absoluta. Em princípio. E temos, quem é que temos cá hoje, como já vem sendo hábito? Doutor Eddie Vitor, está cá hoje, está lá para o Espírito Eddie Vitor. Nelo, off the records. E hoje temos uma visita especial neste podcast, que é um ex-professor de matemática da Bulgária. E também pastor, que largou as matemáticas do K-Pod Nuzas para o pastoreio. E connosco hoje temos Antonov. Olá a todos. From the streets of Bulgaria, que nem sequer fala em português, só às vezes, só percebe algumas. Justine Engler. Justine Engler. Ok. Então, ok, sim? Sim. Sim. I don't know, I don't have a reaction. No, but Antonov. Yeah, say something. You don't want me to say what? Your feelings. Good. In Bulgaria they don't allow us to have feelings till we have 40 years. So, do you want to play a song? Your song. It's okay. Let's play it. It's okay? Yeah. So, are you ready, Antonov? Always. Say hello to the people at home, please. Hello. Again. So, one, two, three, four. Antonov, the name is Antonov, from the streets of Bulgaria to the world, the name is Antonov. Antonov, the name is Antonov, from the streets of Bulgaria to the world. The name is Antonov. The end. And now, what are we doing with this information? The name is Tomov. The name is Antonov. The name is Antonov. se tivesse um cabelo se tivesse um cabelo podes fazer bad merdas cabelo e vinho cabelo e vinho é receita se tivesse vinho e não tivesse cabelo ficas mais reduzido em termos de hipóteses não, põe no Nel o Nel ainda consegue fazer uma moicana o Nel consegue tipo imagina, o Nel está com o cabelo normal mas consegue ficar pior se quiser assim com os cortes a vantagem é que não tenho tomado tantas vezes bem é verdade, sai mais barato tipo, não ter cabelo sai mais barato à conta da água bem como e isto é em notícias relacionadas desculpa não estar a dizer isto bem como é relacionado mas não é ao mesmo tempo é só uma merda que me tem chateado não é bem, não é para para mim não que é emagrecer é para os ricos vocês sabiam disto? mais ou menos porque engordar também é para os ricos já, mas o engordar é uma coisa que é progressiva é, vai sendo e tu vais ok, pronto é pá é que emagrecer é para os ricos este é neste momento não tenho roupa ah, é por isso que você usa a minha roupa toda não é simples é que eu uso neste momento neste momento eu tenho 3 t-shirts é isto que eu tenho chega bem tenho 3 t-shirts mas agora no inverno chega bem se eu for pastor na Bulgária agora agora não consigo tirar o cabelo não dá eu fiz com o secador já não sai estou Tony Carrera estou não é Tony é David que foi ao Brasil gente estive treinando português de cá eu amo Jorge Jesus Jorge Jesus falou um Jesus pois é e ele teve atenção o David disse tinha tido cursos teve aulas aulas não foi tive com professor com professor aí nas classes o gajo foi ter aulas para parecer o batatinho mas como é que é imagina tu ias ao Brasil falavas português normal só lento tipo olá o meu nome é Pedro Sousa não me mandavas um nossa do nada ah se eu estou muito safado se não me regrava não me mandava acho que eu ia para o Brasil eu ia para o Brasil eu acho que isso era do Mor nordeste ah certão você falava mudava logo a voz falava certão aí para lá nas boiadas danilo gentil mas tu não precisas ficar com atraso a merda é isso mas tu sempre imagina sempre que falas outras línguas não mudas o timbro de voz não sei se é o timbro mudas a voz a tua voz não é normal mudas a voz um bocado agora mas é o timbro não sei se é o timbro não sei o que é que é mas eu imagina eu estou aqui a falar português não mas quando falo espanhol não mudas é a entuação não sei se é o timbro é a entuação parece uma pessoa diferente sim olá como estás é uma ou seja é muito mais rápido olá tudo bem sim que tal eu não falo assim sim bien pois é a voz vai para um ladinho tu assumes outras personalidades é brilhar é brilhar é soltar e brilhar agora devias ter aprendido qualquer merda em búlgaro caralho apá foda-se estive lá 3 dias e aquilo não se parece com nada aquilo é bonito pá sófia sófia o resto é uma merda não se esqueçam que sófia rima com bofia e se o Nel e se o Nel ao almoço um dos conselhos sábios não se esqueçam não foi ao almoço foi ontem à noite nunca se esqueçam é de uma coisa olha que sófia rima com bofia mais um mais um dos sábios conselhos do Nel do Rec Nel tu devias ter uma devias ter uma rubrica um consultório e há uma rubrica conselhos que começasse aqui tipo uma rubrica no fim deste podcast tu deixavas um conselho e abrias aqui a rubrica Pedro Sousa Pedro Sousa vai inventar rubrica tentar criar projetos infinitos vai fazer tudo outra vez vai mais uma vez e tudo criado em loco não é conversado convosco isto também já é uma rubrica tua ou não Pedro Sousa dinamiza é o nome vou fazer um separador sempre que ele começar a fazer esta merda Pedro Sousa dinamiza eu posso fazer a música do separador olha mais um projeto está-se a ver eu não consigo parar eu não consigo parar não consigo parar quem é quebre um café quem é quebre um café não consigo parar olha eu estou com o perfil certo pois estás não temos fiambre não tem que comer de um café que te acaba só o fiambre só acaba o fiambre olha só tens nada a fazer só tostas de fiambre não não já pediram alguma tosta só com uma coisa já vi tostas de fiambre não é isso que eu estou a perguntar já vi alguém pedir tostas de fiambre não é isso que eu estou a perguntar vocês costumam pedir sim tosta de queijo não pedir não tosta de queijo como em casa já foste a algum lado pedir uma tosta de queijo sim e porquê? porque gostas mais estás bem pois pronto é a única razão? porque as tostadeiras de casa tosta de mista de café sim as tostadeiras de café era o que? café com leite foda-se teve uma paragem caralho viste? viste? foda-se parecia que merda tiramice com queijo de fiambre aí é caralho não foda-se parecia a intercidade não estava pior boa bolacha de sempre aí é que paragem que eu aqui tive foda-se parecia que ia para Miracintra eu gosto das tostas mistas de café mas em casa as tostadeiras normais agora não me podes dizer mais isso as tostadeiras normais pá, não sei porquê não fica tão bem eu acho que só cozem o fiambre não cozem o suficiente não sei o que é sim, tipo o sabor da tosta mista de café não tem café não leva também tem um sabor diferente do que a tosta mista feita em casa e eu em casa prefiro comer tosta de queijo e ir nos cafés de tosta mista mas que tipo de tostadeira é que tem? aquelas mesmo depressa eu tenho aquelas de merda que até tem aquele que tem as formas isso é horrível é uma merda tu queres para já ficam umas barrigas assim depois o queijo eu gosto muito de queijo e tudo mais mas como faz aquela barriga mas fica mais fácil às vezes deslaça o queijo é pá aquilo faz uma merda muito estranho eu prefiro fazer na tostadeira eu prefiro fazer na frigideira mas tem algum sentido porque fica o queijo ao invés de ficar mais prensado fica mais mas deslaça o queijo pá, é estranho fica uma espécie de um ovo mola olha, tens de falar é que tens de falar para o microfone parece que chegaste nos olhos das pessoas é só meter os dedos nos olhos das pessoas o Antonoff foda-se é para a frente é porque aquilo fica uma espécie de um ovo mola pá aquilo fica estranho porque aquelas tostadeiras prensam muito as bordas da tosta e as bordas não sabem nada e o meio as bordas não sabem nada fica com aquele fica duro é e depois o meio parece que não cozinha não cozinha não é? parece que não mas o que é que estás contra agora? não tosta bem essa frase isolada é um bocado manhosa as bordas não sabem a nada não sei não sei que vida é que não sei que vida é que este pastor vulgar leva estou sempre a fazer radicais estou contra já sei posso perguntar uma coisa que eu estava a pesquisar mas depois não quis e de enquanto estávamos em pesquisar entretanto esta merda de coisa estava-me a saltar quando eu dizia from o F aquilo começou a sair o grill o grill saltou o grill saltou como é que fizeste? foi buscar papel de alumínio foi buscar papel de alumínio e se não fica não sabe a pilha quando metes papel de alumínio na boca olha Pedro tenho uma alimentação diferente da tua fica e a massa pen é parecida com a pilha não mas se não sabe a pilha mesmo pilha aquele alcalino não sabe não tem ação não é tanto é que eu lembro eu tenho uma memória qualquer de infância até me tu olha mas não recomendo já está até me arrepio tenho uma memória qualquer de morder papel de alumínio folha de alumínio até me está a falhar não é no jeito fica logo baba e coisa porque ele não absorve não mas o sabor meia metal o Nel come caricas e o caralho está-se bem mas uma caricasica agora eu tenho uma memória de infância agora também se me perguntares porque é que eu tenho uma memória de infância de andar a morder papel de alumínio também não te ajudo não consigo e como é que associas a pilha como é que foi o resto lá da vida no canil não te consigas sabe mais mas davas a morder pilhas para teres a associação do sabor da pilha não é morder pilhas eu às vezes punha a língua naquelas pilhas de nove voltas ah estúpido sabes que aquilo dava ficava aquela dormenciazinha na língua e sabe aquele gosto de tal é para que nós mas é divertida é porque fica uma dormenciazinha ah não levas um mini choquezinho é um formigueiro é um formigueirito quem me ensinou isso foi uma pessoa de EVT e o teu professor de EVT andava a usar meter pilhas na língua porque o professor de ET dizia se querem saber se a pilha está carregada ou não metam a língua se sentirem o formigueiro é porque está carregada e se não sentirem nada são satais do caralho estão a meter pilhas é porque não tem ele por acaso com tomadas o gajo remendava também era o dedo um dedo de lado não era? mas acho que era a única maneira de conseguir tirar esse cabelo tanto ao novo era se metesses o dedo agora já não sei se sai olha lá aqui sai mesmo ao sítio já não sai e parece que eu estou com um capixinho olha lá não parece que estou com um capixinho parece parece que ias a passar parece só que não é espada de cabelo parece que caiu-te um coiso como é que se chama aqueles animais só me está a lembrar em inglês e está-me a irritar isto racuno é guaxini é guaxini ou é tchugo qual é a diferença de guaxini para tchugo isto é igual isto é igual isto é porque é que também está a duas palavras estás a ver estas merdas agora irritei-me comigo é pá para mim não isto que eu aqui fiz é pessoas que dizem que se lembram para a merda das palavras em inglês do que em português já aconteceu ao menos mas há algumas é raro acontecer mas há algumas mas agora aquela malta que andava tipo no St. Julian's ou não sei o que sim sim pá como é que se diz isto em português já fizeram isso table foda-se fizeram-me isso uma vez fizeram-me isso uma vez a mim irrita mais a cena do pá estás a falar normalmente o que é tens Facebook é isso irrita-me malta que diz a palavra tipo a frase toda normal e depois que faz o sotaque pá diz Instagram pronto Twitter Twitter tens Twitter tens Instagram pá que o gajo é um otário lá no Twitter não é pá estava aqui a ver umas merdas e o caralho no Instagram estávamos no o que? no Instagram não que é vendo likes também não é preciso ir a Brasileiro não é preciso ir no Instagram também calma podemos ter limites pois Instagram não não Instagram então é uma loucura Instagram é português mau com brasileiro tipo se for Instagram o que é que uma malta diz é só português ou Insta eu também digo Insta pois tu me é o Insta tu me é o Insta tu me é o Insta mas há uma malta que diz Insta a foto para o Insta a foto para o Insta a foto para o Insta não é o Insta Insta o gajo mete tenta meter o S tipo americanizas só o S tens que abandonar assim toma Insta é pá por mim não tu haja este casal é pá desculpa que merda que merda olha a conversa de merda que aqui estava pá já não usa-se a campainha agora há pitas na moca não sabes o que é que foi eu estava a me rir eu estava a me rir de não foi de não foi do tema foi da maneira como soltaste pá como é óbvio olha a conversinha de merda que aqui estava então estamos a falar de Twitter Insta como é que tu dizes como é que tu dizes redes sociais as redes sabes como é que pensava que tu ias dizer eu digo assim não tenho sabe o que ias dizer que não tens porque se tem Twitter tens só o Twitter não é Twitter olha não é olha olha tens lá pronto faz os teus postos quem quiser mandar mensagens para o Dr. Eduard está a página de Twitter Dr. Eduard 9 quem quiser lá e mandar mensagens que ele está a responder tatuagens de casal não respondem pelo meu nome nós o quê este casco com este teatrinho ainda se vai descobrir que não foi nenhum fã nosso mas que foi ele a criar olha aí o teu microfone pá eu se for para participar a moca pá foda-se que nós vocês eram capazes de fazer uma tatuagem de casal sozinhos o quê? tinha um casal tinha um casal não é o nosso não não mas tipo fazer uma aliança aquelas merda que os casais fazem mas só vocês imagina é uma aposta fudida para se perder imagina perdes uma aposta e a aposta é tens de tatuar tipo tens de fazer uma tatuagem de casal sozinho Walter Vânia com duas alianças tu tu assim Walter Vânia eras 35 anos é fudido espera aí mas parece a águia de prata ou caralho não é isso não pode ter não pode ter informação o numerário não pode ter ali só Walter mais Vânia é Walter Vânia igual love só é uma equação esta tua uma equação só quanto é que tinham que pagar para fazer isso? foda-se é daqueles valores que nem sabe bem 10 mil assim em casas não ia de aposta imagina um casal que tu tens a certeza que não vai dar nada se daqui a 10 anos estiverem juntos outra tu isso é uma aposta gira de se fazer eu acho mais gira não haver ligação nenhuma sim estamos a fazer uma aposta se perderes a aposta vais ter que fazer uma tatuagem Walter mais igual que coisa e tu quem é que é o Walter? exatamente é isto agora agora isso é daqueles valores imagina quanto tempo é que eu teria que ter aquilo para sempre? pois basta fazer e depois posso tirar? podes acho que é uma dor do caralho não que se foda mas pô podia tirar podia tirar sim está bem mas imagina se recebes 10 mil quanto é que custa tirar? doutor pai mil pau se calhar não sei pai são pai 10 sessões não é? não faço ideia eu sei que uma vez vi no twitter um gajo que tirou com um ralador de cenoura um porro do caralho tirou uma tatuagem com um ralador de cenoura e tirou e tirou mesmo e ficou lá a marca parecia uma tela em branco não é? é pá porque a pele fica mais clarinha pois fica a pele nova quando nas fica aquela pele nova aquela pá uma estupidez mas tinha assim a thread das fotos tipo do passado do tempo tudo em crosta sem caralho uma estupidez muito grande muitos parabéns não me lembro pá eu tenho um ganda noz de crostas pá eu não pá eu gosto de tocar não tocares? tipo um senhor na rua eu vou-lhe tocar no pescoço atrás dele a subir as escadas rolantes e eu não esteja calado estou a tirar estou a tirar eu sou maluco por crostas esteja calado bem isso era das merda isso era acho que era mais perdo tipo um gajo maluco por crostas que é tipo nojento e pervertido não maluco por crostas é tipo é uma doença vai preso por favor autoridades agora tipo se eu tiver uma ferida e tiver-me em crostas eu gosto de tocar para sentir tipo assim é pá às vezes dou para mim tipo assim eu gosto eu gosto de uma fase avançada de tirá-las é pá vocês são nojentos as minhas não está bem não estava a esperar que estivesses atrás dele nas pescadas rolantes ele tocava e tu arrancavas a crostas ao homem eu acordei assim com um toquezinho no joelho estavas tu assim com uma lanterna aqui na testa e bastes lençóis e com uma vida em picareta não era mas isso é nojento não era não é calma a crostas eu também gosto mas o doutor já está a soltar eu vou-lhe dando assim os toques para ver quando é que ela solta é tipo dente de leite eu também não aguentava um dente de leite dois dias abanava no primeiro esta servos esta pequenina que eu aqui tenho que eu arranhei-me a jogar basquete tem que ser uma boa crosta uma crosta 2 horas aquela crosta tem que ser uma boa crosta mas eu tenho um desafio que é tentar tirá-la sem sangrar é muito difícil muito é complicado porra tem que estar mesmo já na que aprendeste esse no Vietnam quando estiveste lá aprendi no Finório no ATL aprendi no Finório no Finório só te ensinavam merda olha mas era o melhor da minha escola às garovilas certo bem só para saberes mas espera aí e fiquei em segundos no torneio de diabo vamos António arrancamos ou deixamos passar se vocês quiserem se vocês quiserem ir para aí é que eu acho que ele já está a fazer de propósito claro que está quem é que está a fazer de propósito estás a fazer de propósito para ser maltratado mas hoje hoje eu não estou maltratado sabes porquê porque eu também gosto muito de diabo e também gostava muito de Berlín então não me sinto à vontade não me sinto à vontade estou aqui no quadro do Redos Falhados aqui com eles estou aqui com os coteiros todos é pá por mim loser este podcast é pá por mim loser e está aqui o fixe com o cabelo assim o gajo está com o cabelo assim é que é que é um fixe por acaso é o gajo do casaco casaco olha mas tatuagens eu não percebo o drive o que é que leva um casal a fazer uma tatuagem de casal porque eu acho que tens de estar olha é a mesma coisa que contemplar acho que só podes estar em duas fases ou estás bueda bem e não estás a pensar nunca estás bueda bem nunca estás bueda bem nunca estás bueda bem para fazer uma tatuagem podes estar bueda bem no sentido de ok já percebi o que é que estás a dizer feliz não tipo feliz com ela mas não estás bem alguém que pensa em fazer uma tatuagem de casal nunca esteve bem nunca esteve bem nunca esteve bem pá lamento se vocês têm não têm nada nada não têm eu não tenho tatuagens nenhumas ou tens que estar queres fazer uma tatuagem de casal não obrigado ou tens que estar mas era para fazer contigo ele tatuava contigo tem bicho tem bicho tu achaste esquisito tu achaste esquisito só perguntei ele disse que não tem nenhuma preferias tatuar com ele ou comigo pronto afinal era ciumeira não era não era só ele ir fazer uma tatuagem preferia fazer um piercing olha olha no nariz acho que ia ficar muito sexy eu com este nariz de papagaio que não combina nada com piercing sabes aqui uma argola meio infectada encarnadão de um lado canojo chama-se disputada de macacos canojo carrinca crostas é ganda nojo um piercing não uma argola infectada cheia de merda cheia de merda cheia de pedras também fiquei com crosta que eu já tive três furos e quando fiquei infectada aquilo fiquei lá já tiveste o quê? já tive três furos onde? nas orelhas tinhas brinco tinhas como? tinha como? já usaste brinco já usaste brinco já usaste brinco olha como é que eu tinha mas tipo o quê? estive aqui no lóbulo estive a meio e estive cá em cima na cartilagem que ainda está partida se alguém quiser tocar aqui está aqui sentiste partido aqui em cima aqui em cima ah era estava isso foi em que fase da tua vida? com um pai 16 olha o rebelde até saltava tudo o que é que a tua família te disse? nada são liberais? ah pá disseram que não gostava certo sim também pode fazer mas aos 16 não precisas de uma autorização mesmo para piercings? não para o morir e o zaria acho que não não? ok é que para a tatuagem precisas também supostamente também precisas para fumar não não precisa e eu fumar não precisas para fumar é de meio às 18 não precisa isso é para comprar não é para fumar para comprar tabaco precisas ter meio às 18 anos e também fumar não isso é igual já está bem mas o fumar não parece tem que pôr aqui o outro para primeiro um de calçadeira ou o quê? anda lá eu tenho aqui um que é curtinho mas é uma merda que me nervou muito mas boda diz o teu não não que eu não tenho conversa que já ia descambar outra vez eu sinto estou aqui para mim a sentir que ainda não disse tudo sobre tatuagens de casal é pá mas é uma grande merda é só uma vergonha do caralho mas a tua coisa do nosso podcast era só uma espécie de levantamento tem razão assunto número um merda é que eu sinto que tenho aqui coisas para dizer ainda sobre essa merda é porque porque há vários tipos imagina acho que se for uma coisa vocês os dois e não esqueçam de uma coisa que eu me lembrei agora que eu me lembrei agora homossexuais os homossexuais imagina Carlos Fernando parece uma empresa de construções não é? é fudido meu pensei nisto agora isso é muito gido caralho parabéns toma obrigado de repente tens o meu LDA não foi isso que eu me lembrei desculpa lá não foi não foi não foi não foi nunca não era a primeira que estavas a pensar é homossexuais agora mas o transporte isto é pá também para as amiguinhas porque também se faz muito faz é pá é o símbolo do infinito é o oito deitado triângulo pombas são três amigas cada vértice cada vértice de nós arringa a Leonor e a Caetano também já havia tatuagens que se complementam que é isso ah aqui encostas e acaba a tatuagem vão oh caralho é são tipo aqueles livros que tu dobras as páginas e trrr e as suas peças e imagina podíamos fazer podíamos fazer os quatro nas orelhas não um kitkat os quatro fazemos um kitkat cada um depois mete assim no braço e depois temos que juntar para fazer o kitkat todo como é que se é um kitkat é muito alargo como é que se é um kitkat depois vai aparecer um caralho só assim e depois escrevemos dentro do kitkat onde o kitkat tem escrito kitkat escrevemos Leonor Caetana e tu ficas és tua Caetana como é óbvio ah pá pois és é percebes és a Caetana és a Caetana és a Caetana that's so Caetana pronto logo as perguntas da Caetana eu sou o que sou e a mais não sou obrigada isso não mas eu só não estou a perceber espera aí eu só não estou a perceber eles não me levam críticas não me baixam eu sou o que sou e tudo acontece ai caralho é preciso andar aqui aos gritos ou aqui eu só não estou a perceber onde é que está o humor no Caetana Caetá mas porquê que Caetana é humor por causa não é que a minha prima chama-se Caetana pronto tens alguém com o nome normal também na família caralho minha irmã chama-se Domingas pronto não tens de um Paulo não há um Paulo caralho não há um bom velho um bom velho Paulo não há Paulo Jorge um bom velho Jorge ah Jorge ah muito Jorge está bem porra é tudo com tudo nomes meio afrancesados mel e há Domingas e há Domingas Domingas é nome da empregada mas francesa lá na França é os que vão lá para a França está louca é o Domingá é Domingá não se lê o último S sim Domingá para dizer uma coisa que é o seguinte aquelas tatuagens de casal eu ainda estou nisto não vou ter nada mais engraçado para dizer do que aquilo que tu disseste mas tenho aqui um apontamento que é eu acho a achar menos mal só por exemplo agora eu e tu somos um casal é um supunha-nos estás a perceber eu e tu somos um casal e vai que nós gostamos muito de ouvir rádio e tatuamos um rádio cada um tatuou um rádio se a gente for com o caralho e nunca mais nos vir ou seja só temos um rádio tatuado está-se bem claro que a outra pessoa no mundo tem uma tatuagem exatamente igual mas é só um rádio bom mas tatuagens exatamente iguais aqueles golfinhos que se fizeram nos anos 90 são todos iguaizinhos pois são portanto pois são é sempre fácil era chegar lá ao catálogo é golfinho em forma de camarão sempre é o golfinho a salzar é a golfinho a salzar camarão sempre por isso mas é isto se for uma merda as borboletas mas se for um elemento meio que foda-se agora escrever mesmo o alter mais ou menos estás a ver porque os estilos de letra irritam-me muito são sempre aqueles que é tentar aristocrata em inglês e depois sai sai tipo oh caralho porque é que ninguém tatua merdas em Comic Sans eu não sei aquela que é Comic Sans é aquela merda que se fazia aos trabalhos sabe Comic Sans aquela tipo grossa não essa é a real aquela toda engraçadola é é é é letra humor fonte humor deixa-me fechar o tema ah tipo maluco sorriso é ai olha tipo era parecido tipo só que era Comic Sans animado em 3D porque malta houve cómic isto é perrir isso é cómic é perrir então toma lá pá também há aquela gente que tatua o nome dos filhos o nome da mãe não nomes em si eu é logo nomes nomes não faz sentido não faz pronto a malta tatua a frase eu faço frases engraçadas frases que lhe dizem alguma coisa está tudo está bem está só ok agora nomes aqui na cima é fácil decorar tipo um poema é difícil decorar às vezes já ajeito olha pronto está aqui o poema tá 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 pronto é difícil agora Julia Julia eu era fácil decorar caralho eu não percebo nomes mesmo nomes não é não gosto não percebo a cena dos nomes não gosto mesmo mas há malta que tem já repararam que normalmente é sempre no antebraço quando a malta faz nomes Julia Julia não é Julia com o J assim tipo parece caracol é o J da Disney é horrível sabes mas é a Disney saca bem é a Disney se a Disney fossem saca bem porque a Disney sabe onde é que para na rodela do J é o outro é vai os gajos é ooooh é fazer peões chora então o J faz peões chamar aquelas coisas aquelas coisas que os americanos comem muito pá aquelas hã? donos não imagina cinnamon rolls isso cinnamon rolls caralho vai assim até mesmo ao fundilho e aquilo não tem jeitinho nunca tem nunca vi um gajo que tivesse um nome tatuado assim olha boa caralho também só tatua nomes de pessoa mas se calhar é por aqui que a gente tem que pegar também medicamentos era estranho não é? aspejique foda-se aqui no peito foda-se aspejique é lindo é confuso pá é confuso porque imagina que vais para o hospital se tens uma tatuagem a dizer aspejique é percebido onde está aspejique ou não te dão aspejique também é essa percebes? e se calhar estão te seguidas de aspejique e nunca te dão e fotos-te por causa de uma tatuagem tatuar uma bula de um medicamento ai ai ou uma receita como é que eu vi que tatuou uma fatura de McDonald's? alguém tatuou? foi foi um youtuber qualquer não foi? não foi? não foi isso não me estranho não foi um brasileiro? não me lembro pá tatuou mesmo a fatura de McDonald's o excêntrico não há de ter sido porque aquele no olho capo tinha que ser na perna não é? sim se fosse a fatura dele se fosse a fatura dele tinha que ser na perna tinha que ser aí da da bacia até ao dedo do pé tinha que pedir uma empestada à mãe mais ou menos que ele também pede 146 Big Macs e aquilo vem lá Big Mac vezes 146 já não discriminam não discriminam para baixo mas olha eu usar com gordos está muito agente mas o McDonald's tem essa cena pá tu vais lá e agora eu agora vou às máquinas não vou porque já não vou lá há quase um ano mas quando tu vais lá às máquinas se tu carregares na maquineta e pedes na maquineta para não ir agora lá sim sai-te um papel indeterminável pá não sai-te sai-te os nozidas caralho é um papiro é que aquilo enrola dá vontade dá vontade de jogar-se ao rio só que aquilo assim com a mãozinha ao alto e depois ainda sai dois destacáveis é sabes? foda-se parece que comprei uma parece que comprei um almanac do planeta de Agostini caralho e eu só quero um Big Mac e vem uma coisa para ler assim depois vem o código da casa de banho sabes? aqueles que têm código de casa de banho aquilo dá pronto para bloqueares um carro dá para dar a volta um Mitsubishi exatamente dá para bloquear um carro mesmo para bloquear ou para fazer uma cena do crime aquela merda só te pronto morreu aqui alguém metes os salões da McDonald's à volta não se pode entrar mais depois tem um QR Code nunca vi ninguém utilizar QR Code também não QR Code por acaso olha é pá por mim não QR Codes porque eu já usei duas vezes na vida porque é obrigatório tem aqui o QR Code tipo do Whatsapp o Whatsapp é preciso tirando disso não é meu agora às vezes para pagamentos agora há muitos restaurantes que têm os QR Codes para veres a Imenta por causa do Covid a forçar o QR Code há 10 anos até já vi no chão não vou deve ser um QR Code agora deve ser muita gente fazer partidas de QR Codes isso é só uma fotografia uma t-shirt uma t-shirt com QR Code que vai dar para um site manhoso a malta tira-te para a tua fotografia qualquer coisa pode ser fiz raia foi no foi no cavac pode ser ir fazer partidas de QR Codes isso é capaz de ser isso é capaz de ser concordo contigo também já vi QR Codes tatuados só para vocês saberem pois deve ser para ir tipo com o teu Instagram ou assim dá para pôr dá então manda assim tipo segue-me aí pois é aqueles bonecos que vão sempre sair de segunda a domingo é o Jersey Shores é o Jersey Shores saem do ginásio são os Jersey Shores é o Poli os Vinis é o Vini é o Poli é esses gais acho que deixou de existir o Pato Bravo acho que agora são os Jersey Shores agora não ninguém sai mas eu na minha cabeça é o Shores é o Shores pois pá nunca mais chamei Pato Bravo a ninguém é muito Love on Top Top é uma referência pior do que Jersey Shores é a mesma coisa mas é a mesma coisa repara é mas é é mau pá aquilo já era mau e aquilo é em mau é o mau em mau sim há uma coisa quer dizer Portugal não é eu ia dizer essa merda é que devia estar no In fazemos mau em mau isso é que devia estar olha agora estava a pensar numa cena que é as pessoas que depois usam o azeite e é só azeite isso irrita-me já me irrita primeiro porque o azeite é do caralho pois é azeite é boa azeite é boa é da bom se foi o cabrão do Manel dos Santos Manel dos Ídolos Moura Moura dos Santos Manel desculpa agora entusiasma não não o Manel Moura dos Santos começou a chamar e de repente isso pegou mas não faz sentido ou azeitola depois foi que ele chamava azeite e depois normalmente as pessoas que dizem são dizem muito sabes é ia crescer a azeite pá aqui vai por norma são é é o azeiteiro pois é como é que é a voz? o azeiteiro repara que foste ao norte fui porquê? não te quero entalar porque sou preconceito mas é azeite a malta que chama a azeiteira outra pessoa por exemplo a Maria Leal é azeiteiro normalmente são porque as pessoas normais já não vêem tipo a Maria Leal só isso já nem vêem a Maria Leal nem dizem azeiteiro porque azeiteiro não tem graças e é como tu dizes azeite é incrível a pluralidade de funções do azeite há algum azeite foda-se azeite é tom azeite é muito também há azeite muita mal claro a Maria Leal nem sei fazer estas caras azeitolas cheira a azeite depois são meio para cima agressivos esse tom que tu disseste do cheiro não sei quem não é cheiras a leite não é mais a leite dá para tudo quando são estas indiretas do cheiras a comida qualquer coisa é tudo assim sabes o que é uma merda que eu perdi com o Nel que eu não sei se ele fez esta merda por querer mas acho que há frases o tom que tu metes numa frase permite dizer qualquer outra uma frase qualquer que vai parecer uma merda expliquei-me mal então vou tentar de novo desculpem lá o tom que tu empregas numa frase faz com que essa frase fique com a intenção diferente fica com a intenção do tom e não com o conflito a frase a frase que a gente até usa muito aqui que o Cunelo usa que é olha olha com quem estão postelinhos nata esta frase não quer dizer absolutamente nada nada não é uma expressão não é uma private pessoal que está a ouvir e a ver não é uma private nossa não é nada é só uma coisa que a gente se lembrou de dito neste tom parece que é o inuendo parece que é dá para tudo dá para tudo agora entra aqui um gajo olha olha com quem estão postelinhos nata para dá-lique e um tomzinho o tomzinho modifica-te uma frase toda não quer dizer nada mas dito às vezes parece que sabes alguma coisa exatamente e depois dá para várias situações tu estás a chegas a casa e tens a porta aberta olha olha com quem estão postelinhos nata e parece sabes isto passa uma rapariga olha olha o Diogo Faro vai-te bater postelinhos nata é opcional o pastelinho genato é opcional porque o tom que a gente quer aqui é o olha, olha porque o olha, olha está-te logo a dizer olha, olha está-te logo a dizer olha, olha é pá por mim não agora te vejo a graça a meter assim olha estás sempre a pitar estás farto de apitar nele não me não largues a moca, deixa-te a estar com isso é pá por mim não molhos do amanhecer não sei se é do amanhecer não sei se é do amanhecer é que eu enervo tanto que a gente comprou uma maionese e uma mostarda isso não é do amanhecer, é todo o lado não é todo o lado, depende das marcas depende das marcas depende das marcas há marcas que vêm até cá acima e há marcas que vêm a meio tipo a paladinha vem a meio a sávora vem até cá acima pois pá o ponto é este sim vocês devem ter percebido o ponto é este é que mandaram-nos mandaram-nos uma maionese e uma mostarda que mais valiam ter vindo mandaram-nos 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 é como quem diz mandaram-nos para lá e nós é que as agarrámos não foi mandaram-nos o amanhecer não nos mandou nada não é isso que eu estou a querer dizer eu já disse nós fomos comprar eu disse já agora o menino caralho foda-se que eu estou de ressaca caralho o handle do amanhecer é o amanhecer não somos patrocinados e desculpem lá este é que faz este vídeo aqui no primeiro link da descrição também vai estar já está as merdas do amanhecer mas eu sou lá olha o time de colhões sem meter-se de lado o time de colhões sem meter-se de lado vai é que eu estou a ter tanta parte com os meus até se eu fizer assim tirei a mão tira a mão tira a mão tira a mão não é que parece uma daquelas parece uma princesa inglesa sentada num cavalo assim do lado sou um bocado é se eu fizer isso mas mandaram-nos fomos comprar e outra vez para o mandaram-nos é porque eu acho giro acho giro porque eles mandaram mas ninguém mandou nada para o mercado ah não mandam enviam mandaram vocês estão muito chatos é ele se ele já me podia deixar ter a frase vai 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 foi ele uma mostarda e uma maionese que dava para terem vindo as duas no caralho mesmo frasco e vêm cada uma na sua agora também acredito não seja espetacular o sabor se calhar até agradecemos não é se calhar agradecemos ter vindo menos porque aquela mostarda não vale o caralho e mesmo a maionese não vale o caralho mas também que se foda pronto era o que havia não havia de mais nada ali mostarda da maionese ficará bom é junto sim tipo ainda pronto está respondido pronto não mas sim fica bom até à próxima é pá por mim não pessoas que se auto-intitulam the travel junkies é pá percebo wanderlust isto é muito no instagram isto é um é pá por mim não do instagram porque isto acontece acontece mais em gajas dá-te essa ideia tem que ser um bocadinho esnofo não pá e uma cena que me irrita é as bandeiras do sítio onde já passaram ah na bio não quer saber o teu passaporte na bio pois é mas o travel junkie pá irrita-me é verdade imagino sempre é acusar-se não mas imagina caralho ai quer ir tentar litoalha ai meu deus fora não mas era giro mesmo haver um gajo mesmo que fosse roubar mesmo para viajar mesmo junkie mesmo junkie tipo acusar-se tipo só usa malhas pá só um bilhete só um bilhete gaste tipo no aeroporto só para o porto só Lisboa-Porto é só um volezinho pequenino é só um volezinho eu nem preciso ficar eu volto depois no porão vou e volto vou e volto vou e volto não vou no porão vou no porão travel game pá eu cheiro eu cheiro gasolina de avião eu cheiro gasolina não consigo não consigo aquilo dá-me uns dá-me uns sabes e vem-me ir roubar sempre de malhas com umas botas sabe a bota tem um buraco à frente sabes tem sempre uma bota que é assim um saco de limões e só rouba coisas de aviões tipo sanduíche de aviões só querem sanduíche em triângulo só come essa merda agora eu acho que isso eu acho que isso é isso é sintomático e agora falando bem mais a sério porque eu acho que as pessoas acham ficam interessantes por vir já muito não é? tu não precisas ser interessante se tivesse estado em 14 países ou seja achas que vão conotar como é pá eu viajado sabe merda não não sabe eu já viajei duas ou três vezes para sítios com amigos tem que não vir nada isso precisas disso não até pode ser mas precisas disso para definir a tua personalidade se a primeira coisa imagina hoje em dia as redes é a primeira impressão que tu tens se calhar às vezes quase antes do que pessoalmente muitas vezes vês alguém e tipo a primeira impressão que tu tens a Helena é travel junkie ela tem que dizer logo que é travel junkie sim sim mas tem muito mais eu acho que eu acho que isso não é tanto eu acho que isso não é tanto de dizer acho que as pessoas não te dizem depois também têm vergonha percebes? claro que ninguém diz pá o que seria numa conversa a primeira é tipo primeiro que começas uma conversa tipo então o que é que tu gostas de fazer? não quer assim não é? estás à conversa pronto sim sim mas dizer olha desculpem-me não sei que estás a falar disso eu não sei se estás a perceber eu sou travel junkie não sei se reparaste que eu saí duas ou três vezes do bar e tu que eu não consigo ficar quieta eu tive que ir lá fora ver o avião passar o wallpaper é um avião e caralho bloqueado tens o ecrã bloqueado e é uma foto das chegadas e desbloqueias e é uma das partidas ou ao contrário sabes? não mas tinha que ser tudo pá não sei é um sketch giro aponta que isso dá para sketch não pois não dá não dá tens aí algum contacto da Ana ou assim para ligar para o aeroporto não precisas caralho não não precisas estar sempre a viajar podes estar agarrado para viajar pois não faz tu faz tu sketch era para seres mais tu a fazer está fresco é fresquinho até podias fazer já tens o cabelo o cabelo para fazer esta personagem já tens uma camisola de malha também já dá não é cabelo isto não é cabelo de pá de nada cá está é tipo eu acho que quem faz mais isto são gajas não é tanto o romeno no spa percebo o romeno está mais interessado na água potável vê lá vê lá vê lá já vejo um chorrilho de 3 ou 4 episódios a ser rássico qualquer dia fazem-te um carrinho na rua pois faz só podes só podes só podes só podes passear à porta do SEF que eles têm medo todos não vão para lá só assim só tu de um ladinho ao outro na porta do SEF toma 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 olha não tenho mais nada para dizer vou fechar esta merda e acho que vou fechar com um estalido não porquê nunca me deixas eu não posso fazer nunca um estalido mas o que é isso assim sim não soube não soube amén mas o que é isso não soube